E me liga do nada querendo saber onde eu tô E que tá com saudade eu não quero saber desse amor Já passou, dá nada Entra na minha vida e sai como se fosse nada Cheia de mulher agora eu não sinto mais nada Você me jogou pra revoada Dá nada, entra na minha vida e sai como se fosse nada Você me largou agora eu não quero mais nada Você me jogou pra revoada Confia de novo em você, fica distante Jogou no seu amor e colocou numa estante Nunca imaginei que passaria tanto tempo, talvez Sei que é segredo, ninguém precisa saber Sei que você pensa como eu penso em você E passa a vontade e tá difícil de te ver Lento da safada, chica diz que quer também Dá fruta proibida, sei que você quer comer Dá nada, entra na minha vida e sai como se fosse nada Cheia de mulher agora eu não sinto mais nada Você me jogou pra revoada Dá nada, entra na minha vida e sai como se fosse nada Você me largou agora eu não quero mais nada Você me jogou pra revoada 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 Você me jogou pra revoada